Carnotauro tentando me pegar aqui. Chega aí, Vitória. Vamos lá. Proteja. O Camaroçauro é lento, todinho. Tem um Carno aqui tentando me atacar. Pega ele. Olha, eu acho que ele vai pegar. Ele vai pegar o... Ele foi pegar o Alossauro. Ele tá mordendo ele agora. Cargo vai com bala, hein? É. Deixa eu ameaçar. Mostrar quem é que manda. Eu já eliminei ali o parceiro dele. Agora... Pronto, foi embora. Aí, ó. Tô indo na tua direção, Vitória. E aí? Venha. Amigo Camaro. Aí, vou dar um grito também. Finalmente. Cheguei. Conseguimos nos encontrar. Beleza. Vamos aqui por cima. Só me segue aí. Já que eu sou macho... O Camaro tá cansado. Ele correu bastante pra chegar aí. Vamos deitar, então. Aqui, ó. Na deitadinha básica, né? Com estilo. Aí, ó. Boa. Descansa. Ainda temos... Opa, tu viu isso? É de Lofossauro. Um grupo de Lofossauro é um problema pra gente. Se tiver mais de um. Cuidado, Giga. Levanta, levanta, levanta. Levanta. Ameaça. Sai pra lá, Giga. Da onde veio? Caraca, do nada brotou, velho. Uma dádiva dos ninjas. Mas eu acho que ele não vai querer enfrentar a gente. Isso, vai pra lá. Tá com medo, tá com medo. A gente é muito forte. Claro. Botamos pra correr. Aqui é Camaro Assauro agressivo. Claro. Vamos caçar ele, vamos caçar ele. Não, ele. Vamos ver se tem outro Camaro por aqui. Dá um grito aí também. Talvez alguém mande uma resposta. É, silêncio total. Estamos sozinhos. Os últimos dois Camaros sobreviventes do planeta. Da extinção em massa que ocorreu há... Trocentos milhões de anos atrás. Exato. Ó, recebendo uma resposta de um halo. Vamos pra ele. Capa. Vamos caçar, vamos caçar. Vamos caçar. Eita. Quase que eu tropeci aqui. Beleza. Vamos por aqui. Um terremoto cair no chão. Pode ir criando. A tela tá tremendo. What? Tá tremendo? Tá vendo lá, ó? Tá vendo aquilo lá? Tô vendo. Foi você? Claro. É o que acontece quando se mete com o Camaro Assauro Alpha. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Posso tirar seu trono, então? Quer lutar? Não. Só porque eu tava na cala, né? Deixa eu sair pra cá. Não, não. É brincadeira, é brincadeira. Mandar amizade. Vamos aqui agora. Eu sou foda, eu não posso. Aqui pra ti, ó. Não chega perto. Ah, eu ia dar um pizão e ia acertar em ti. Tá, vamos correr por aqui. Vem. Não posso ser Alpha. A gente... A gente não tá tão longe aqui dos gritos. Tô com medo de atropelar sua cauda. Pior, né? Tem isso. Tem que cuidar pra atropelar mesmo. É, é melhor ir trotando mesmo. É. Devagar a gente vai ao longe. Então dá pra ir assim. Uma hora depois... Aí, ó. Depois de muito tempo, conseguimos dar nossos incríveis dez passos. Eu consegui dar três. Eu tô na sua frente. Ah, é? Toma isso aqui, então. Alcança? Eita. Alcança? Acabei. Calma. Pega a bolinha. Pega a bolinha. Calma. Eu já vou passar. Pera aí. Beleza. Minhas pernas... Minhas pernas alcançaram ainda. Eu consigo. Aí, eu vou passar. Vou passar. O miserável é muito rápido. Já era. Não. Consegui. Ah, cansou? Toma essa aqui pra ti, ó. Sim, sim. Eu ainda tenho muita perna pra gastar. Eu vou caçar aquele giga ali embaixo. Quando sim. Ué? Aonde? É um rex, na verdade. Esquece. Ainda bem. What? Ah, volta ele. Eu tô vendo. Ele tá indo pra cá, caça do cerato. Pior que ele olhou mesmo. Quem será que matou aquele cerato, né? Fui eu. Mistério. Eliminam todo mundo. Que você? Ele nunca matou ninguém. Tá bom. Deixa eu utilizar aqui o meu faro predador. Vamos ver se eu consigo localizar. Vamos criaçar um chante. Eu quero ver se eu localizo. Opa! Peraí. É, meu nariz tá entupido. Ele não localiza nada. Eu também. Opa, tô ouvindo outra. Ah, não, é você que não tomou banho. Desculpa. Opa! Opa! Eu ouvi outra pra lá. Cuidado. Se eles estiverem em 50, vai ser um perigo. É, eles podem tirar metade de mão. Isso, pisa em mim. Boa. Quer mais? Não. Quer outra? Não. Eita, bati a cabeça na árvore. Ah, sai. Olha só o que a gente encontrou aqui na frente. Um acro e um alo. O acro tá machucado. Primeira coisa que a gente faz? Eu mandei amizade sem querer. Fazendo amizade com o inimigo. Isso aí, vai pra lá. Sai da nossa frente. Ah, tá olhando feio pra mim? Não olha muito. O acro tá chorando já. Me mandou... Também ele tá todo vermelho? Eu não sei o que ele notou. Tá, vamos sair pra cá. Quando vai ver, o alo quase matou ele. Agora tá do lado dele. Tipo, tá tudo bem. É, né? A gente vai deixar vocês vivos, porque a gente tá com um bom dia hoje. Estamos bem. Estamos de bom humor. Bom humor. Vamos sair. Onde é essa vez? Olha lá. O alo tá defendendo ele mesmo, velho. Ele tá, mano. É o filhinho dele. É. Caraca, olha aí. Ameaça. É um hipo. Ah não, peraí. É um hipo. É que o Camaro que é pequeno mesmo. Não tô acostumado com um spindle do meu tamanho. É. Ameaça esse spindle pra ele se ligar. Quase que eu mando amizade de novo. Eu vou olhar pra trás. Ó, tem que tomar cuidado, tá ficando de noite. De noite tem orangutã, velho. Verdade. Deixa eu olhar pra trás aqui pra ver se a gente tá sendo seguido. Não. Barra limpa. Só tem o alo cuidando do filhote dele. Filhote dele. Cinco metros, maior que ele. Caraca, não para de gritar, velho. É pra quando é casalamento. Não é possível. Rolou. Vem pra cá, vem pra cá. Então não é macho. Se eles podem. Aqui pra ti, ó. Anda, socorro. Hashtag chateado. É, aqui, ó. Vou deitar. Tô cansado. Caraca, a gente correu tudo isso e nem cansou tanto assim que eu imaginei. Então. Fica de boi. Nossa, os Camaros são atletas. Claro. Quantinho sarado. Saradão. Bombado. Em três toneladas. Sei lá quantos. Acho que a gente tem mais de dez. Acho que mais de onze. Ou doze, ou quinze. Onze e meio. Bem-vindo, Vitória. Ao Jurassic Park. Olha quanto bicho tem aqui. Esse parque... Se esse é seu parque, ele vai falir. É, só tem carnívoro, velho. Oh! Olha lá! Tem um Rex aquático aqui. Ah, um Camara. Um Camara. Cuidado, porque eu não quero te atropelar. Tu pisou em mim. É, desculpa. Oh! Sai daqui, ô, T-Rex. Não tem amizade com o carnívoro aqui? Pode ser correndo, menino. Ih, meu! Oh, 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 oh! Olha o espino. Ah, mas eu acho que é por causa do ninho aqui do lado. Não sei se é dele. É, ele deve estar protegido. É, beleza. Vamos para aquele Camara. Ué, cadê o Camara? Homem ameaçou mesmo, velho. Tá vindo. Não. Ih! Tá vindo, tá vindo. Socorro! Socorro! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Eu tô indo! Socorro! Socorro! O T-Rex. Aí, boa, boa, boa. Dá pisão! Cuidado com o T-Rex. Aí, os T-Rex ameaçaram ele. Os T-Rex estão no mundo, estão no mundo. Nossa, valeu, obrigado. Caraca, ele tá bravo. Vou dar o pisão. Sai da frente, sai da frente. Cuidado. Belo time. Muito bem. Acertou muito espino. Ai, cara, isso que ele me pegava, eu não fiz nada. Aí, ó. Valeu, obrigado. Outro Camara. Aí, chegou outro Camara. Aí, outro Camara é aliado dos carnívoros. Manda amizade. Aê! Eita, olha o que que chegou aqui. É, mandei amizade pro Camara. Ah, tá. Pensei que você tá mandando inimigo. Somos brothers. Ó o Espírito, ó o Espírito. Ó o Espírito, Espírito. Ah, não. Os T-Rex. Aí. As T-Rex são infantarias. Muito obrigado. Os T-Rex aqui tão... Imagina eu piso no T-Rex. Mata os dois. Mata o Camara junto. Se eu só irei perto. Beleza. Me afastar um pouquinho. Aí, ó. Consegui afastá-lo. Perfeito. Salvamos o refém. Salvamos. Obrigado. Obrigado. Vamos afastar ele aqui. Ó o Camara tá nos seguindo. Aê! Pronto. Salvamos o Camara e agora vamos embora. Vamos descansar porque eu acabei de tomar uma micro surra. Só que não. Só que não. Deixa eu só descansar um pouquinho. Tô bem, tô bem. Só quero deitar. Aí, ó. Beleza, então, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Muito obrigado a todos. Não esqueça aí de se inscrever no canal e, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Enquanto isso, o outro vai subindo ali na perna. O que que é isso? Beleza, então. Com essa visão magnífica, a gente vai ficando por aqui. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho